Bem-vindos a mais um Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL. Hoje eu estou aqui com o Tawantint, que defendeu uma tese de doutorado sobre o Lolita, do Nabokovna, que não é um romance qualquer. Então, por que você escolheu fazer o doutorado sobre o Lolita? A primeira coisa que me chamou a atenção no Lolita foi o romance como uma espécie de fenômeno cultural, digamos. O fato de que a personagem Lolita é muito mais conhecida do que o próprio romance, do que o escritor. Por exemplo, o próprio Nabokovna, em uma entrevista, perguntam para ele como é essa vida agora de escritor famoso? E ele responde, eu não sou famoso, quem é famoso é a Lolita, eu sou só um velho escritor com nome impronunciável. E, de fato, se você for ver a imagem da Lolita que circula, a relação que ela tem com o romance é, às vezes, das mais tênues, digamos. Para pegar alguns exemplos. Nem que se... Aqui em Barão Geraldo, por exemplo, tem um sebo, que eu passo na frente... Um brechó, aliás, que eu passo na frente com frequência, chama Lolitas e Anitas. E aí alguém me contou que era o... Esse Anitta é referência à... Acho que a presença de Anitta, chamava o seriado, que é um seriado da Globo, baseado na Lolita, inclusive. Só um dos dados de como, assim, você vê o nome aparecendo nos lugares mais variados. Ou, outro, também, aquela coisa do óculos de coração da Lolita, que é daquele pôster do filme do Kubrick, da década de 60, que, curiosamente, ela nem usa dentro do próprio filme, mas foi uma das maneiras pelas quais a imagem dela foi imortalizada. Ou, pelo menos, ela ser imortalizada é o termo que aparece dentro do próprio romance. Mas, então, o que me deixou curioso era saber como que eu fazia para relacionar esse romance, que ele, na verdade, ele é, digamos, ambicioso, hermético, metaficcional, com essa imagem que circula aí pela cultura pop. Então, isso é interessante, né? É um fenômeno interessante. Você tem uma obra que é, assim, difícil, que é hermética, que é, assim, uma espécie de alta literatura, com uma pretensão para ser uma grande obra, e uma difusão social massificada, que a Lolita virou um termo, né? Pois é. Dicionalizado, assim, virou um... Então, é um fenômeno, assim, então você começou com esse fenômeno, né? Como é que pode acontecer isso? E qual foi, assim, a sua hipótese de base para fazer a leitura do... A crítica, no geral, dá para dizer que a tônica, assim, insiste em dizer que essa imagem da Lolita tem muito pouco a ver com o romance, conforme eu estava mesmo dizendo agora. Mas, a solução que eu pensei para tentar pensar esse problema é o que o Franco Moretti vai chamar da análise literária como engenharia reversa. Uma vez que você tem, então, a imagem da Lolita descolada do romance e o romance do outro lado, esse romance ambicioso, modernista e tal, eu queria saber como que o romance precisa funcionar para a imagem da Lolita poder sair de dentro do romance da forma como ela saiu. Seu argumento é o de que essa circulação cultural abrangente, intensa, da Lolita como palavra, ideia, significante, o que seja, ela não é fortuita, ela é um resultado de uma própria lógica interna do romance. Isso, precisamente. O jeito que eu romei de pensar essa questão foi, principalmente, a partir de um problema que eu vi dentro da própria crítica, que é o seguinte. O Humbert, o narrador, ele é uma espécie de paradigma do que eles chamam de narrador não confiável, que é você precisa ficar testando constantemente o que ele está dizendo com relação aos outros elementos do romance para ver se você pode acreditar nisso que ele diz ou não. E aí, as pessoas vão acreditar, vão negar absolutamente tudo o que ele fala, tem as pessoas que vão acreditar em tudo. e eu tentei uma espécie de terceira via entre as duas coisas, que é levar a sério tudo o que ele diz e perceber as contradições que ele próprio enseja na própria narração. É, só uma coisa, quer dizer, aquilo, acreditar ou não acreditar no que o Humbert fala, isso em relação também à forma que ele lidou com a Lolita, né? Também, claro. Quer dizer, eu diria que é a grande questão do romance, né? Qual foi a relação... Explica um pouquinho para o público, só rapidamente, um pouco do enredo para a gente chegar nessa parte da relação dele com a Lolita. Tá, tudo bem. Ele conhece a Lolita quase que por acidente, acho que em 1947, na casa de onde ele ia morar, ficar hospedado, e aí ele se apaixona por ela perdidamente, ela é uma espécie de reedição de uma paixão de infância dele. A mãe da Lolita, que é a senhoria da casa, se apaixona por ele e ele tem a brilhante ideia de se casar com ela para poder ficar com a Lolita. A mãe da Lolita, a Charlotte, ela descobre isso e quando ela descobre, ela fica desesperada, sai correndo da casa, atropelada por um carro, e aí o Humbert, de repente, tem a Lolita que praticamente cai no colo dele. É, que é uma pré-adolescente, né? Sim, ela tem coisa de 12 anos, eu acho, da primeira vez que eles se encontram. Ela segue até os 17 ao longo do romance. E aí, ele passa algum tempo com ela, ela tem uma espécie de paixonite por ele, digamos, só que ela não quer que a coisa alcance as vias de fato, ele, por outro lado, quer muito. E aí, então, a partir do momento que eles têm uma primeira noite lá no hotel, ele passa a abusar dela seguidamente, ao longo de dois anos, digamos, depois ela foge. E ele passa, depois que ela foge, ele passa a se martirizar por tudo que ele fez e fica dizendo seguidamente sobre como ele se arrepende por todo o mal que ele causou e por aí vai. E a crítica fica duvidando se esse arrependimento é verdadeiro ou não, se a imagem que ele constrói de si para o leitor é de fato o que ele é ali dentro da diegese, da história. Então, ele tem essa espécie, assim, uma divisão da crítica entre as pessoas que vão afirmar que ele de fato se arrepende no final da narrativa, de um lado, e de outro, as pessoas que dizem que não, ele jamais se arrependeu e, na verdade, ele está só tentando manipular o leitor. Isso gera dois romances muito distintos. Eu ainda tento ver um terceiro. Isso, que é a sua pegada, que é a terceira. Fala um pouquinho dela agora. Não, então. Mas, o negócio é que, no primeiro caso, ele vira uma espécie de romance de formação do artista. Porque ele termina o romance dizendo que ele quer, já que, como tentativa de reparar todo o mal causado a ela, ele vai tentar, então, imortalizar ela por meio da arte. E aí, tem uma ironia curiosa nisso, que é basicamente a minha hipótese. O que ele faz ali, ao propor imortalizá-la, ela, de fato, alcança uma espécie de imortalidade, mas é numa esfera que não é a que ele tinha planejado. Porque ele queria imortalizá-la por meio da arte, mas o que acontece ali é que ela vira uma espécie de icone pop. Que é o que ela é pra gente hoje em dia. A tal dessa imagem da Soul Lion lá do pôster, loira, com óculos de coração, que rendeu muitas fantasias em festas aí. Mas, então, e, digamos, ao mesmo tempo, essa presença dela na cultura pop é a coisa que o Humbert mais abomina. Ele fala, tem um certo momento ali no romance, que ele vai descrever a Lolita como o sujeito e objeto de cada anúncio, fall poster, a cada anúncio imundo. E, então, é curioso, porque, de um lado, ela sai imortalizada como é sicone pop, e, de outro, ela sai... A imagem da ninfeta que a gente tem circulando é exatamente o jeito como ele havia. Então, o que eu vou defender, dito assim de forma sintética, é que ela escapa do romance pra acabar presa nas capas. Sabe? Se você for passar... Tem um site que tem mais de 200 capas do Lolita, e é sempre essa adolescente ali meio sensual que é um negócio que corresponde à Lolita de dentro do romance só na medida que a forma como o narrador a vê, e não como ela, de fato, talvez exista por baixo disso. Então, ele tem uma questão moral subjacente também a isso tudo. Quer dizer, é uma questão... Você toma aquilo que era visto como uma questão moral e faz virar uma espécie de uma questão formal. Isso, é um diagnóstico formal que vai ter reverberações da vida social. Então, fala um pouquinho disso. Tá, não. Antes, pra poder falar sobre isso, eu acredito que a questão toda, ela diz respeito ao que eu chamaria da época do romance... O romance seria do final do modernismo, né? A gente chama de modernismo tardio isso, da passagem pro pós-modernismo. E eu acredito que o que tá acontecendo ali, sendo encenado, é, acima de tudo, uma espécie de falência das categorias tradicionais da narrativa, né? Tempo, espaço, foco narrativo, personagem e enredo. A questão central, pra mim, é do tempo. Se eu for pegar, por exemplo, o autor como o Lucat, o jovem Lucat, da teoria do romance, ele vai dizer que o tempo é a própria substância do romance, né? E o que eu... A forma como eu concebo, construo, o Lita na tese, é dizer que é um romance que ele... Ele é sobre a passagem do tempo, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue conceber adequadamente a passagem do tempo. Ou, pra avançar um pouco no argumento, que o tempo, ele é, dentro do romance, ele funciona rigorosamente como espaço. E isso volta no problema moral que a gente começou a esboçar agora há pouco. No sentido que o arrependimento é o dado mais básico, fundamental, de uma espécie de transformação psicológica. Você faz uma coisa que depois você descobre que você anda errada, você arrependido do que você fez, tá aí assinalado a transformação na sua... Não tem arrependimento sem tempo, né? É, então, pois é. Tá aí assinalado uma transformação na sua subjetividade. É, no caso, o que eu acho que acontece na Lolita é outra coisa. É, o arrependimento, ele funciona como uma categoria espacial. É, simplesmente regido pela proximidade da ninfeta, da Lolita, que é a criatura que ele deseja. Quando ela tá perto dele, ele é tomado pelo desejo e... abusa dela e por aí vai. E quando ela se afasta dele, ele pode finalmente enxergar ela como uma espécie de ser humano, independente ou qualquer outra coisa, e perceber o mal que ele causou a ela. Então, eu acho que a questão de se ele se arrepende ou não, ela é, ao mesmo tempo, central no romance e irrelevante. Quer dizer, e esse mecanismo do arrependimento ligado à distância, né? Tanto que o arrependimento final, ele tá distante dela completamente, né? Sim, ele tá irremediavelmente preso. E você mostrou que isso é rigoroso no texto. Sim. Todas as vezes que há arrependimento, ele tem que estar distante dela. Sim, sem dúvida. E se você averiguou... Tem uma cena bonita, assim, didática quase, no meio do romance, que é quando ele passa um tempo sem encontrar com ela, aí eles se revêm, ele vai buscar ela no hotel logo depois que a mãe morreu, e ela tá lá, e aí ele... É um parágrafo, assim, que descreve ela aparecendo, e ele começa a vasculhar o corpo dela, ele percebe certos sinais de envelhecimento, e ele fala... Ela não é tão bonita quanto eu lembrava, ou algo assim. Então, agora, eu poderia fazer a coisa que eu deveria fazer, que é pegar ela, levar ela pra um lar, dar uma família, dar todas as coisas de que uma criança precisa. Ao invés de fazer isso, ele é rapidamente... Ele fala que o desejo alcança, e aí ele pega ela, e aí tudo... Bom, tudo de ruim que acontece com ela, acontece. E sim, isso é rigoroso, acontece todas as vezes. Na primeira parte é mais frequente, na segunda parte é mais subrepetício, mas ainda assim é uma constante. E até o final, que é quando ele... Que ele pode finalmente se arrepender de maneira enfática, que é a hora que ela tá irremediatamente inacessível. É, eu acho que fica uma conclusão interessante do romance como uma espécie, como se o romance fosse uma espécie de elegia das categorias narrativas tradicionais. Isso é interessante. Eu acho que é exatamente isso. Você pega, por exemplo, o romance posterior do Nabokov, que é O Fogo Pálido, você tem essa espécie de sinulolita, essas categorias narrativas, elas ainda estavam em processo de falência, no Fogo Pálido elas já faliram. Então, no Lolita, esse esfacelamento é sentido como uma espécie de ferida. É onde eu localizo a própria imagem da Lolita, essa criança presa nas capas como imagem que não é o que ela queria ser ou é, em última instância. Legal, então. Obrigado. Bom, sempre lembrando que a tese do Tauã está disponível online para quem quiser ver no site do IEL. e obrigado aí pela audiência e até o próximo Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho